Fala gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vou pedir duas coisas para você, ir comigo até o final e se inscrever, é muito importante. Compartilha esse conteúdo, tá? É o seguinte, no dia de ontem, Israel, as forças de defesa de Israel divulgaram um vídeo e o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também divulgou um vídeo em informações de um suposto bunker. Israel encontrou um bunker, um bunker que pertencia à liderança do grupo que atua, o grupo extremista Res.Bolá, que atua no Líbano. Neste momento, Israel ganhou uma carta branca do presidente dos Estados Unidos, negociando alguns termos, que eu não vou entrar em questão aqui para não alongar o vídeo, para poder agir ali na fronteira sul do Líbano, fronteira norte de Israel, e proteger os colonos da parte norte de Israel, dos avanços ou a reorganização do grupo extremista Res.Bolá. Então, Israel vai criar um buffer zone, uma zona tampão naquela parte norte de Israel, sul do Líbano, ok? E vai atuar constantemente, assim como no sul, em Gá.Zá, também no norte, para evitar que estes grupos ganhem força novamente. Israel, então, está derrubando as cabeças desses grupos e caçando seus líderes a exemplo do cara que arquitetou. Ele era o chamado de Osama Bin-Bin, do grupo que atuava lá em Gá.Zá, o Gá.Más. Beleza? Estou evitando falar todos os nomes aqui para não ter qualquer tipo de limitação do alcance do vídeo. O algoritmo é meio chato, eu acho que você está entendendo perfeitamente. Mas olha o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, das forças que as Forças de Defesa de Israel divulgaram recentemente. Então, bora lá para o vídeo e depois eu coloco algumas matérias e aí acaba que você tem uma compreensão maior. Lembrando, tenho aulas, cursos, documentários e vídeos, além de e-books sobre Oriente Médio, a nova ordem da selvageria que envolve o Oriente Médio, crise do petróleo, tem a formação daqueles estados ali, o extremismo do povo do Turbante, que é a Irmandade Muçulmana. Tudo isso no Abaplay. Você faz uma assinatura e você não paga mais nenhum centavo para ter os e-books, nenhum centavo para fazer os cursos, nada. Você acessa tudo. O Abaplay é uma plataforma completa e tem filmes para toda a família lá para vocês, filmes bíblicos. O link está aqui embaixo. Então, bora lá. Dito isso, vambora para o vídeo. Essa informação aqui, que foi divulgada recentemente. Olha aí. Eu fiz uma questão automática. O dinheiro vem de duas fontes principais. Ou foi roubado dos cidadãos lebanais ou foi roubado do Irã para o Leibnão. Vamos dar uma conta. Só para você entender, de onde vem o dinheiro deste grupo? Quem financia? De onde vem tanto dinheiro? Lembrando a vocês, a informação que eu vou colocar para vocês. Terra Brasil Notícias, também tem aqui na Times of Israel, um bunker com 500 milhões de dólares em barras de ouro e dinheiro. O próprio Sinoar, que foi eliminado, o cabeça do Rá Ponto Mais, que foi eliminado agora por Israel, a esposa dele, vídeos do 7 de outubro do ano passado, tem vídeos da esposa dele passando num túnel com uma bolsa de cerca de 32 mil dólares. Uma bolsa, 32 mil dólares. Enquanto, na verdade, estão dizendo ali que estão defendendo os mais humildes, que sofrem. Mentira, mentira. Então, vamos lá. Dando play para vocês de onde vem o dinheiro. E depois eu falo aqui das armas também. Então, a primeira fonte vem do Irã, tá? A segunda fonte, ele vai explicar. Então, a primeira fonte vem do Irã. Então, a primeira fonte vem do Irã. This involves tens of millions of dollars that were transferred via Hezbollah's smuggling unit to Lebanon and into Hezbollah's pockets. Irã also flies in cash directly to Lebanon, which comes from the independent oil sales of the Quds force. The cash is flown in under diplomatic cover to its Iranian embassy in Beirut, from where the money is handed over directly to Hezbollah. With Iran's backing, Hezbollah engages in other economic ventures, such as importing gas to Syria and establishing factories in Syria, Lebanon, Yemen, and Turkey. These ventures generate revenue that goes straight into Hezbollah's pockets. Who manages this revenue stream? Meet Mohamed Jafar Kassir, the commander of the transfer unit and Hezbollah's chief financial officer, wanted worldwide. He managed Hezbollah's primary source of income for years, until he was eliminated in a targeted strike in Beirut in early October. And the money that doesn't come from Iran? It's taken straight from the pockets of Lebanese civilians. Hezbollah exploits the healthcare, education, and welfare systems, and especially its association, Al-Kard-El-Hassan Association, to profit at the expense of the Lebanese civilians. Hezbollah is taking advantage of Lebanon's severe economic crisis to bind its citizens to a separate economic system under its control. Through the Al-Kard-El-Hassan Association, Hezbollah takes money from citizens who need it to survive. In another reality, this money could have been used to rebuild the country, not to produce missiles. These two funding sources, Iran and Lebanese civilians, form Hezbollah's financial reserve, stored in Al-Kard-El-Hassan Association branches, and in warehouses scattered throughout civilian areas. This is the money Hezbollah uses to indiscriminately fire rockets at Israel's civilians. This video is very good. It's very good for you to understand the mechanism of financing of this extremist organization. This video, it doesn't mention yet, the logic that exists with the mafia russians and the mafia italians. A máfia italiana em específico, eu falo para vocês nesse vídeo, mas eu explico lá no Abaplay, a máfia italiana atua com o crime organizado daqui da América do Sul, principalmente Paraguai, e aí as armas que vêm para a América do Sul são armas que fazem um circuito drogas para a Itália, Itália se distribui por toda a Europa, esse dinheiro vai até a máfia libanesa de onde vêm as armas, e essas armas são armas russas, armas de vários fabricantes que vêm do resbolar por um circuito internacional, uma rota internacional, isso é de conhecimento, não é meu, é da Polícia Federal, isso é conhecimento público, e vocês vão ver inclusive PCC, máfia italiana, máfia libanesa, é só um pouco de vontade na pesquisa e vocês vão encontrar essas informações. Então esses grupos são sanguessugas, eles são mantidos pela fome, pela miséria, pela escravização ideológica dessas comunidades, dessas cidades, no caso do país que o Líbano foi tomado pelo resbolar, o resbolar hoje tem um controle do Líbano, o Líbano tem autoridade política, mas o resbolar participa do processo político, financia os políticos, está com muitos políticos na mão inclusive, e assim acontece em vários outros lugares, foi assim desde o início dos anos 2000, quando lá em Gat.za, Israel saiu do controle e tentou estabelecer uma força de transição, mas o poder já tinha sido cooptado quando o grupo em questão deu um golpe ali e assumiu o poder, e agora está sendo varrido, só que o detalhe é que durante muitos anos, esse grupo extremo que atua no Líbano, ele está se fortalecendo com um número de, um efetivo, um número de soldados, não é soldados, de extremistas, assim, incomensuráveis, se compararmos ao Rá.Más, por exemplo, o número de mísseis e dispositivos também é muito grande. Então, ontem, Israel divulgou, eu vou mostrar para vocês aqui agora, Israel divulgou algumas informações, Israel conseguiu estourar um bunker que estava embaixo do hospital, bunker milionário do resbolar é descoberto em Beirute, falei o nome do grupo, né, veja o que tem por dentro, ouro, dinheiro e também equipamento militar. Os recursos, de onde vem o recurso do resbolar? Vem dessas três fontes que eu falei para vocês e as duas estavam presentes no vídeo, né, informação aqui do Times of Israel, Israel descobre um bunker de 500 milhões, 500, 3 milhões de reais, 500 milhões de reais, dólares, perdão, cerca de 3 bilhões de reais em ouro, ouro e dinheiro, dólares, num bunker embaixo do hospital, porque, inclusive, tem uma sede ali do resbolar do lado do hospital. Eles fazem isso com muita frequência, inclusive colocam civis, colocam civis. E aqui eu mostro para vocês um vídeo da mulher do Sinoar, não vou colocar o vídeo não, mas eu coloco a matéria para vocês, está no Revista Oeste, a fonte, vídeos flagram mulher de líder do Rá.Más em um túnel com uma bolsa de grife. Imagem revela o viva do extremista com acessórios de 32 mil dólares, enquanto usa a passagem subterrânea para fugir, depois que promoveu o ataque do 7 de outubro do ano passado. O vídeo está bem aqui embaixo, vocês podem acessar a página. Está passando ali com a televisão, está passando com os filhos, mas também está passando com uma bolsa de grife de 32 mil dólares. Afinal de contas, todo esquerdista e todo extremista, porque ambos se beijam, eles gostam de luxo, mas condenam o capitalismo opressor norte-americano que sustenta o Estado de Israel e tudo mais. Todo esse blá, 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 essa historinha. Bom, esse é um vídeo muito importante e instrutivo para vocês. Lembrando, sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento. E aqui embaixo está disponível para vocês o curso Geopolítica do Oriente Médio, documentários, aulas, vídeos, vídeos muito importantes e filmes, está bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.